Olá, eu sou a Anne. Olá, eu sou a Valkyria. Nós vamos apresentar para vocês os cursos do setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Unicentro do Campo Santa Cruz. Curso de Licenciatura em História. O curso tem como objetivo principal formar professores capazes de ministrar em aulas nos ensinos fundamental e médio na disciplina de História. Para atuar como professor em universidades, é necessário continuar os estudos como a pós-graduação. Além disso, o profissional de História pode também trabalhar em museus e instituições de preservação de documentos. Assim como pode ser pesquisador em universidades e preparar material didático para a prática de ensino, como livros e apostilas. O curso de História aborda os principais acontecimentos históricos da Antiguidade, Idade Média, Moderna e Contemporânea. Oferece uma visão panorâmica da evolução social ocorrida tanto de modo global quanto no contexto brasileiro. O curso tem duração média de 4 anos e é ofertado nos turnos da manhã e à noite. Ficou interessado em estudar na 28ª melhor universidade do país? Acesse www.unicentro.br barra cursos e conheça ainda mais sobre os cursos que a Unicentro oferece. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti